Esse é ladrão, 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 tava na ponta DL Brazão, seu monstro, lugar de alemão na Alemanha porra Isso aqui é T.W. sucessada pra caralho Chão de um pênis malvada, dai malvada Vou botar, vou botar, vou botar, vai fazer a posição Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, tava na ponta DL Brazão, seu monstro Chão de um pênis malvada Esse é ladrão, 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 tava na ponta DL Brazão, seu monstro DL Brazão